Meu nome é Maria de Lourdes Girardi Ferreira, tenho 62 anos e sou avó de dois netos maravilhosos, dois de coração também e tenho dois filhos. Eu adoro ser avó, eu amo ser avó. Ser avó é participar com os netos de muitas coisas, fazer coisas gostosas para eles comerem, que eles amam, né? Ser avó é estar rindo, sorrindo, brincando e participando dia a dia com eles também. Isso que é para mim ser avó e amar demais, né? E faz parte. Eu adoro ser avó, mas também não fico só na cozinha, lavando, passando, não, que isso não é meu forte. Meu forte é pegar estrada, é viajar muito, né? Tenho meu triciclo para viajar e para passear, tá? Amo tudo isso. Não, andar de moto eu odiava. Meu irmão tinha moto, eu brigava com ele, porque eu achava que era muito perigoso. Depois que eu descobri que a liberdade numa moto, num triciclo, era muito bom, aí eu nunca mais critiquei meu irmão. Eu decidi tirar a carteira de motorista com 52 anos. E se eu soubesse que era tão bom, eu tinha tirado antes. Pegar a estrada é bom demais. Ah, é uma sensação de liberdade, é uma maravilha. Se todo mundo soubesse como é bom, nossa, é maravilhoso. Você sente o vento bater no rosto, né? Isso é bom demais. Não existe coisa melhor. Meu filho, meu esposo sempre me apoiou muito. A minha filha também não impôs nada, não. Porque eu acho que eu já era bem de maior, né? Também, né? E se eu soubesse que era tão maravilhoso dirigir, pegar estrada, eu tinha tirado bem antes, com 30, 40 anos. Eu tive um câncer de colo de reto, né? Foi descoberto logo, fiz a cirurgia, não precisou fazer nem químio, nem radiação, graças a Deus. Fez dois anos e dois meses, né? Então, estou normal. Olha, eu passo pela minha cabeça que o que eu tinha que passar, ninguém iria passar por mim, né? E todo mundo tem que pensar dessa maneira. Você está doente? Vamos à luta, vamos lutar para melhorar, né? Foi o que eu fiz, sem se entregar. Eu já gostava de viver, de pegar estrada, de viajar, sentir o ar bater no meu rosto. Aí, depois dessa doença, então, nossa, aí que eu fui mais além ainda, né? Aí que eu pego o meu triciclo, vou para tudo quanto é lugar que eu quero. Porque, sei lá, meu, a doença é uma coisa que, né, te deixa meio para baixo. Mas eu não quis ficar para baixo, não. Eu fui à luta, falei para todo mundo que eu estava doente, todo mundo orou por mim. E hoje eu estou aqui dando uma entrevista para você, não é verdade? Eu estou no Nája há 13 anos. Nós conhecemos o amigo de Jauma, que o apelido dele é Cano. Aí ele nos trouxe, que era lá na Monteiro Lobato, para conhecer. Aí a gente começou a participar e entramos no Nája. Aí gostamos, eu e meu esposo. Aí ficamos. Ser avó é estar presente com os netos. Pegar estrada é nos feriados. Conselho que eu dou para uma pessoa a partir dos 50, 40, 50 anos. Viva a vida, aproveite. Hoje nos pertence, amanhã pertence a Deus. Independente de idade. 60, 70, 80. Enquanto eu tiver saúde, que dá para mim pegar a estrada, eu vou pegar.